DJ Mão Fogando a saudade num querosene Obejando esse gol, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Obejando esse gol, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando moda me arrasar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Obejando esse gol, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Obejando esse gol, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina